Rapidinho, aqui estão 3 modos de tirar print no Moto Edge 50. O primeiro modo de tirar print é tocando com 3 dedos em qualquer lugar da tela. E pronto, a imagem será salva no app de fotos. O segundo jeito aparece quando você acessa o botão de aplicativos abertos. Depois é só tocar no ícone de captura de tela. Caso preferir, você também pode fazer da maneira mais tradicional. Para fazer o print de maneira tradicional, é só apertar ao mesmo tempo e rapidinho os botões de diminuir volume e de desligar e ligar. A dica é apertar e já soltar rapidamente os botões. Repetindo, para fazer a captura de tela é preciso apertar ao mesmo tempo e bem rápido os botões de diminuir volume e de desligar e ligar. Deu certo? Então diga nos comentários qual foi o melhor método. E aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!